Cancei Se a razão não me valeu Acho que tudo se perdeu Cancei De suporcar a minha solidão Enquanto o tempo foi passando em mão Desilusão me venceu Eu fiz de tudo pra juntar nosso destino Um peregrino que abraçou o seu desprezo Fui um guerreiro protetor Um escudeiro do amor Você nem sabe o quanto eu quis te merecer Eu sei que o mundo vai falar Que eu não devia te deixar Mas só eu sei o quanto é bom estar aceso É tarde pra você me comover A tarde você fez anoitecer A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim E zobe quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Cancei Cancei De suporcar a minha solidão Enquanto o tempo foi passando em mão Desilusão me venceu Eu fiz de tudo pra juntar nosso destino Um peregrino que abraçou o seu desprezo Fui um guerreiro Fui um guerreiro protetor Um escudeiro do amor Você nem sabe o quanto eu quis te merecer Eu sei que o mundo vai falar Que eu não devia te deixar Mas só eu sei o quanto é bom estar aceso É tarde É tarde pra você me comover A gente só sabe Você fez anoitecer E vai embora A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim E zobe quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Eu sei que o amor é mesmo assim Cancei É tarde pra você me comover A gente só sabe A gente só sabe E vai embora A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim E zobe quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Cancei